Sabia que estamos no ano da oração? No dia-a-dia, corrido, muitas vezes, foge-nos o tempo para rezar. Mas também pode estar a perguntar-se, o que é rezar? E pensar, há uma vida de oração, e se não é para mim? Tenho mesmo de ter oração pessoal? Não basta apenas ir à missa? Existem fórmulas de oração ou exercícios que me possam ajudar? Quando o Papa nos convida, como igreja, a rezar por uma intenção, como é que isso funciona? Sabemos que a oração pode ser o despertar de muitos questionamentos e queremos ajudar-te a viver uma vida plena, de intimidade com Deus, através da oração, como pessoa, mas também de forma comunitária. Para isso, todas as sextas-feiras pode acompanhar, através das redes sociais da Arquidiocese Braga e da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal, uma série de pequenos vídeos sobre este tema. Já pode começar a rezar pelos frutos que teremos nessas partilhas. Até à próxima semana!